Ana, curso de administração na PUC-Rio. Quando estava no curso de letras, percebeu uma queda no rendimento. Eu ficava um pouco insegura com os meus trabalhos e tal, isso me atrapalhava muito, que isso não era bom para mim. E também o fato de, tipo, como eu estar com os problemas pessoais, né, familiares, isso acabar me atrapalhando de uma certa forma. Então ela sugeriu que eu fosse ao NOAP para falar com a psicopedagoga para ver se ela poderia me acalmar, assim, de uma certa forma. Tipo assim, eu conseguisse conversar com ela e, com isso, poder lhe dar melhor e confiar também mais nos meus, tipo assim, em mim, no meu trabalho e tudo mais, né, nos trabalhos que eu fazia. Por sugestão de uma professora, Ana procurou o Núcleo de Orientação e Atendimento Psicopedagógico, o NOAP. Eu cheguei lá para ser atendida pela psicopedagoga e aí ela me ajudou muito através de conversas, eu colocava para fora e aí expus para ela, né, que era a questão da insegurança e os problemas de família. E aí a gente foi fazendo um trabalho para justamente ter mais segurança, né, e confiar mais no meu taco, digamos assim, e não deixar com que esses problemas afetassem o meu desempenho, né. O NOAP é um serviço da Vice-Reitoria Acadêmica vinculado ao Departamento de Educação. Juntamente com outros quatro núcleos, forma a Rede de Apoio ao Estudante, a RAI, que presta atendimento multidisciplinar aos alunos. Há 30 anos, o NOAP atende crianças e jovens de escolas públicas e bolsistas de escolas particulares. Desde 2015, o NOAP dá suporte aos alunos da PUC-Rio. No setor de orientação profissional, a equipe ajuda o aluno a refletir sobre a sua escolha. A gente trabalha o autoconhecimento e, a partir daí, conhecer melhor os cursos e para que a pessoa possa ir chegando a uma conclusão assim, do que é melhor, o que é melhor para mim, qual é a melhor escolha dentro do meu perfil, de quem eu sou, das coisas que eu gosto, das coisas que eu sei fazer, do que eu quero, que eu imagino para a minha vida, de que forma eu quero contribuir para a sociedade. E, a partir daí, ela vai conseguindo pensar e ela mesma chega a uma escolha. Há, ainda, a equipe de psicopedagogia, cujo objetivo é trabalhar processos de aprendizagem humana e buscar uma educação mais eficiente. E o papel do psicopedagogo é, junto com o aluno, verificar quais estratégias a gente pode utilizar para que esse sujeito, para que esse aluno, possa ter uma aprendizagem efetiva. E quem tem dificuldade de leitura escrita também pode procurar o NOAP. A professora Meg é responsável por esta área. No perfil da RAI no Instagram, ela tem um quadro semanal, onde dá dicas para os alunos. Tem dificuldade de encarar um texto acadêmico. Os textos acadêmicos são textos muito diferentes daqueles que as pessoas estão acostumadas a ler no ensino médio e no cotidiano. Então, o papel é esse, dar um apoio a esse aluno, ter empatia com ele, para ele sentir que isso não é uma coisa excepcional, é algo que ele pode trabalhar, ele está dentro da universidade, ele está aceito aqui, ele pode se inserir e pode aproveitar melhor os textos. Obrigado. 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 Obrigado.